Boa noite. A ministra Carmen Lúcia, presidente do STF e do CNJ, participou hoje da destruição de 4.128 armas no 12º Batalhão de Infantaria do Exército em Belo Horizonte. A destruição faz parte de um mutirão para acabar com o arsenal nas dependências de fóruns e outros prédios do judiciário. Depois de serem esmagadas por um caminhão com um rolo, os equipamentos serão escoltados até uma siderúrgica para completar a destruição. Hoje foram destruídas pistolas, revólveres e simulacros de armas de fogo. O Exército Mineiro, ou o Exército em Minas Gerais, tem disponibilidade para destruir até mil armas por semana nos três quartéis que realizam o procedimento. Juiz de Fora, Belo Horizonte e Montes Claros. J